Hoje eu estou aqui para te apresentar um recurso da AWS para te ajudar aí no desenvolvimento web, vai tornar o seu desenvolvimento web full stack, back-end, front-end, muito mais fácil com esse recurso. Eu estou falando do AWS Amplify. E no final desse vídeo eu vou trazer para você aí como você faz para testar esse cara de maneira gratuita, como você faz para usar ele de maneira gratuita para teste e como você faz para aprender mais e acompanhar os conteúdos sobre Amplify. Bora lá! Fala pessoal! Pena na área novamente. Sejam muito bem-vindos, espero que você esteja bem. Hoje eu estou aqui para falar sobre a AWS Amplify, que inclusive faz parte do programa que eu participo da AWS, que é o AWS Community Builder. E eu faço parte justamente da frente aí de front-end em mobile, onde a gente fala muito sobre Amplify. Então, antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve nesse canal, que eu vou trazer aqui muitas informações sobre AWS, sobre Cloud Computing, sobre desenvolvimento, sobre desenvolvimento web front-end, back-end. Então já se inscreve aí nesse canal para você poder acompanhar todo esse conteúdo. Já deixa um like nesse vídeo aí para que esse conteúdo se torne relevante e mais pessoas tenham acesso. E não esquece de ativar as notificações para saber assim que eu postar o próximo vídeo. A AWS Amplify. O AWS Amplify é um recurso da AWS onde ele tem um conjunto de ferramentas para poder acelerar o seu desenvolvimento, para poder acelerar o desenvolvimento das suas aplicações. Então, com ele, você consegue montar de maneira fácil tanto o back-end, você consegue, de maneira visual, desenhar componentes da sua interface de usuário no front-end. Você consegue acelerar ali toda a sua parte de codificação, montar toda a parte de CISD para poder fazer validação. Então ele tem um conjunto de ferramentas que te ajudam a acelerar todo o seu processo de desenvolvimento e poupando aí muito do seu trabalho. Então, você consegue com ele, né, tanto criar ali de maneira visual, através do Amplify Studio, por exemplo, a parte de back-end de maneira visual, modelar dados, criar as APIs ali, disponibilizar os dados, quanto você consegue criar na parte de user interface ali, os componentes da sua aplicação, por exemplo, para React, e ele vai converter isso no código React que você precisa utilizar. Então, assim, isso ajuda a acelerar muito. Inclusive, recentemente, a AWS trouxe aí uma novidade para dentro do Amplify, que é a possibilidade de você poder conectar o Figma, que é uma ferramenta que os designers usam, que as pessoas usam para desenhar os componentes, e conectar ele diretamente no Amplify. Antes, você já tinha uma biblioteca do Amplify que tinha ali algumas coisas que aceleravam dentro ali do Figma, mas agora você consegue conectar a sua conta direto do Figma, puxando esses componentes, importando esses componentes, direto para dentro do Amplify Studio, onde você consegue ali transformar esses componentes na sua aplicação React, por exemplo. E o Amplify, ele é tanto para o desenvolvimento de aplicações web, quanto para o desenvolvimento de aplicações mobile. Então, por exemplo, você tem ali suporte ao iOS, a Android, Blutter, React Native e aplicações JavaScript, por exemplo, tá? Fora isso, nas aplicações JavaScript você tem suporte ali aos frameworks como React, Vue, Next.js, então ele acaba suportando muita coisa de maneira nativa ali dentro, que vai te ajudar e vai te suportar no seu desenvolvimento, tá? Esse vídeo é mais para te dar uma introdução sobre o que é o Amplify, né? Como a AWS enxerga ele, mas no próximo vídeo eu vou trazer um passo a passo na prática para vocês verem como que a gente constrói uma aplicação do zero, ou como que a gente importa uma aplicação que está num Git, por exemplo, e acaba exibindo. Uma outra possibilidade que você tem com o Amplify é pegar uma aplicação que você tem em um Git, por exemplo, importar ele diretamente, conectar o seu Git direto ali com o Amplify e fazer a hospedagem dessa aplicação lá. Você consegue customizar domínio, você também consegue construir toda a esteira de criação, de build aí, né? Desse aplicativo, você consegue colocar o CI-CD ali dentro, fazer todas as validações, você consegue, por exemplo, fazer uma revisão de pull request lá dentro, então tudo isso é configurável e tudo isso vai, com certeza, poupar muito tempo na hora que você for fazer, for desenvolver a sua aplicação web. Então você pode ir lá, pegar a sua aplicação web e pronto, colocar lá. A gente pode até fazer num próximo passo a passo aí, pegar um site tanto estático ou uma aplicação aí no React, uma aplicação no Next, e a gente consegue conectar esse cara no Amplify e ele vai fazer a hospedagem dessa aplicação pra gente, e aí a gente consegue acessar esse cara depois pra poder ver aí como que ele tá funcionando. Podemos também fazer alguns testes aí importando alguns componentes do Figma pra você entender, a gente cria um componente simples no Figma lá e depois passa ele pra dentro do React, tudo isso são coisas que vão acelerar no seu dia a dia. Além disso, além do Amplify Studio, que você acessa ali, tanto o Studio quanto as configurações no console da AWS, você tem todos os acessos através do CLI, do Command Line Interface. Então isso também facilita muito, agiliza muito aí no dia a dia, no desenvolvimento, você utilizar vários comandos, várias funções que você tem ali no CLI pra poder acessar as suas aplicações dentro do Amplify. Você tem também as bibliotecas do Amplify que vão te ajudar a acessar os outros recursos da AWS. Então você, através delas, você consegue acessar o Cognito, você vai conseguir acessar o S3, você consegue acessar aí aplicações de Machine Learning, AI, etc. Ou seja, os outros recursos da AWS você consegue acessar no Amplify através dessas bibliotecas que ele tem, e isso com certeza vai trazer um leque enorme de opções pra você colocar e implementar a sua aplicação. E como você faz pra testar esse cara de maneira gratuita? Na AWS, se você criar uma conta lá, ou se você já tem uma conta AWS, tem o free tier desse cara, onde você consegue lá consumir alguns gigas ali por mês dessa aplicação. Então pra construir aplicações simples de teste, é totalmente viável, você consegue criar sem gastar um real, sem gastar nada. Depois eu vou mostrar aí no próximo vídeo que nós vamos fazer na prática, pra você conseguir entender como que você faz um passo a passo aí com esse cara, sem gastar nada pra criar uma aplicação e começar a testar aí o Amplify. Pra você aprender mais sobre o Amplify, você pode acessar o endereço que eu vou deixar aqui embaixo agora, e vou deixar na descrição do vídeo também. E é o endereço oficial da página do Amplify, onde a gente dá todos os detalhes, muita coisa do que eu falei aqui. Ele vai te dar ali alguns tutoriais, eu vou deixar aqui destacado, alguns passo a passo que você consegue seguir e criar aplicações ali dentro do Amplify, por exemplo, tá? Então você tem essas opções aí pra poder seguir, né? Você pode acessá-la também, é o AWS Skill Builder, por exemplo, onde já tem alguns cursos que são voltados também pro Amplify, vale a pena dar uma olhada lá. Tem vários canais do YouTube, se eu puder eu vou destacar alguns aqui, principalmente do Michael Liendo, é o que eu vou deixar destacado aqui, onde ele fala bastante coisas sobre o Amplify, principalmente pra beginner e outros níveis de quem ele tá desenvolvendo. E também da Ali Spitter, os dois são da AWS, são Developer Relations lá, são pessoas muito legais, sensacional, sempre traz muita coisa legal. A Ali também sempre traz muita coisa boa, sempre muito conteúdo bom relacionado ao Amplify. Então vale a pena você seguir esses canais lá também, acompanhar o vídeo deles, porque sempre tem muita informação rica lá sobre AWS, sobre desenvolvimento front-end, sobre desenvolvimento back-end e mobile aí, pra poder te ajudar na sua jornada de desenvolvimento. Beleza? Era isso que eu tinha pra trazer pra vocês hoje, então não esquece aí, já ativa as notificações, porque no próximo vídeo, eu vou fazer com vocês um passo a passo, criando aí uma aplicação, ainda vou ver se a gente vai criar uma aplicação no Git e hospedar lá, ou se a gente vai criar uma outra aplicação, vamos utilizar o Figma aí, vamos ver o que a gente faz, mas no próximo vídeo vai ser um vídeo prático, falando passo a passo pra vocês, como vocês utilizam o Amplify na AWS. Beleza? Então muito obrigado pra você que ficou comigo até o fim desse vídeo, te espero na próxima. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, deixa o like nesse vídeo, um abraço, até mais, valeu!